Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubari, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo na primeira marcha que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser a Run Rampage Rebel. Essa aqui é a versão de entrada, mas não por isso menos equipada da Run Rampage e hoje você vai descobrir se vale a pena levá-la pra casa ou não a partir de agora. A Run Rampage, ou Rampage se você preferir, foi um dos lançamentos mais importantes de 2023 inclusive pra própria Stellantis, já que é o primeiro produto da Run a ser produzido no Brasil. Ele é fabricado lá em Goiânia, no estado de Pernambuco, ao lado dos Jeep Compass e Renegade e também da picape Fiat Toro, além do Jeep Commander. É por isso mesmo que ele aproveita a mesma plataforma chamada de Small Wide. Mas de Small, de pequeno, essa picape aqui não tem quase nada, embora ela seja de fato menor do que os outros modelos da RAM, no caso 1500, 2500 e 3500. A Rampage é uma criação 100% brasileira realizada sob supervisão da matriz da RAM nos Estados Unidos e tem esse visual bem parrudo que nem faz lembrar a Fiat Toro. Afinal de contas, as duas picapes compartilham a mesma base e a Rampage é sim derivada da Toro. Essa versão aqui é a Rebel, que é a configuração de entrada da Rampage no mercado brasileiro e dá para ver, claro, é inspirada na 1500 Rebel. Isso fica claro aqui no design, principalmente na dianteira, que tem esses vários detalhes aqui na cor preto fosco. Os faróis com iluminação Full Edge, eles são escurecidos. A moldura aqui da grade frontal em formato de trapézio, ela também tem esse mesmo acabamento e é bem parecida com a grade da 1500. E aqui na parte inferior dos para-choques também, esse visual mais parrudo, mais aventureiro, é reforçado aqui nessa configuração Rebel. E aí, você gosta desse visual da Rampage Rebel ou prefere as outras versões? Lembrando que a gente tem ainda a versão Laramie com vários cromados e também a configuração RT, que, como o nome já sugere, põe um visual mais esportivo aí na parada. Esse aplique aqui, com os dizeres Ram Turbo, ele faz referência ao motor 2.0 Turbo da família Hurricane, que em breve a gente vai ver nos jipes Compass e Commander, no lugar do atual motor 2.0 Turbo Diesel. Mas disso a gente fala daqui a algum tempo. Vamos falar das rodas de 17 polegadas, que tem esse acabamento diamantado, e também é calçada com pneus de uso misto da linha Pirelli Scorpion, bem adequados para a prática do fora de estrada leve, claro, né? Você também não vai enfiar a Rampage num atoleiro sem dó, apesar dela ter tração nas quatro rodas. Temos chave presencial, deixa eu até abrir aqui, destravar as portas, para mostrar a capa dos espelhos retrovisores aqui, com o acabamento preto fosco, repetidores de seta aqui nas laterais. E o logotipo aqui, Rampage, também com o mesmo tipo de acabamento nas portas dianteiras. E vale mostrar também esse acabamento na parte inferior das portas, que se prolonga até a traseira aqui, né? Se fundindo com os arcos dos paralamas. E vamos aqui para a traseira, para mostrar como a caçamba da Rampage, ela é elevada, ela é alta, né? Ela tem as laterais bem altas, justamente para reforçar essa sensação de imponência, que é típica das picapes da Ram. Fica bem claro que se trata de um modelo da Ram aqui, por esse logotipo bem grande aqui na tampa da caçamba. E aqui fica o logo Rebel, e aqui o logotipo 4x4. Aqui nessa versão Rebel ele tem acabamento fosco, e duas saídas de escape, indicando que se trata de uma versão movida a gasolina. Nas versões a diesel, ela tem uma saída de escape apenas. Detalhe charmoso aqui também, que só dá para ver quando a luz está acesa, né? Quando a lanterna está acesa, é a bandeira dos Estados Unidos aqui, ó. Acho que dá para ver aqui bem também um detalhe charmoso da Rampage. Vamos dar uma olhada aqui no interior agora? Hora da gente conhecer o interior da Rampage Rebel. Vamos começar pelos painéis das portas aqui, da porta do motorista, que tem essa maçaneta aqui que você já viu em algum lugar, pois é. Ela vem dos modelos da Jeep, como provavelmente você deve lembrar, o Compass e também o Commander. Muitas peças, inclusive, você vai perceber que vieram do Compass e do Commander, os SUVs médio e médio-grande da Jeep no mercado brasileiro. Temos aqui todos os botões dos vidros elétricos, travamento central das portas e regulagem elétrica dos espelhos retrovisores, inclusive com rebatimento elétrico. Vamos ver. Antes de ir lá para o interior, mostrar aqui a plaquetinha Harman Kardon do sistema de som dessa marca tão famosa e tão desejada no mundo, que é de série aqui na Rampage Rebel. Olha, os bancos bem envolventes aqui com o logotipo da Rampage Rebel, acabamento em couro na cor preta, um couro bem bonito, um acabamento bem sóbrio. Lembrando que o acabamento interno muda de acordo com a versão. Partida do motor por botão com chave presencial, vamos ligar aqui. E muita coisa chama a atenção logo de cara, como por exemplo aqui o painel de instrumentos, que ele é completamente digital, olha só. Agora sim, já pronto para a condução. Tem os mostradores analógicos, simulando mostradores analógicos em primeiro plano, com o velocímetro digital ali no centro, mas você pode customizar praticamente todas as informações que você está vendo aí no seu painel de instrumentos, você pode personalizar de acordo com a sua preferência. Inclusive eu posso aqui selecionar qual a informação que eu vou visualizar ali no centro, aqui por exemplo as informações de condução em tempo real. Aqui eu posso exibir os mostradores num tamanho maior e aqui menor, priorizando as informações ali do console central, além da parte central do painel de instrumentos. Posso colocar aqui também as informações do sistema de som e outros dados também, como por exemplo econômetro para verificar a minha condução. Estamos com média de consumo de 6,7 km por litro e autonomia de 718 km no momento. Mas é bom ressaltar que o consumo não é lá um ponto tão forte assim da Rampage, com motorização a gasolina, desempenho sim, é sua principal virtude, mas o consumo nem tanto assim. Volante multifuncional aqui com as principais funções para você navegar pelos menus, também comandos de telefone e celular. E aqui as funções do piloto automático com limitador de velocidade, é um piloto automático adaptativo, faz parte do pacote de assistências à condução, que eu vou falar já já enquanto a gente estiver dirigindo a Rampage, que tem acendimento automático dos faróis, faróis de neblina, regulagem de altura do facho dos faróis, aqui você pode controlar também a intensidade da luminosidade do painel de instrumentos, e esse botão da parte inferior, ele aciona a luz de cortesia da caçamba. Vamos lá para a central multimídia, que tem uma tela com mais de 12 polegadas, é uma central multimídia bem vistosa, bem bonita, inclusive, você pode visualizar também aqui a câmera de ré, com imagens em alta resolução, mas não temos visão em 360 graus, e ela tem espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, sem o uso de fios. Ela tem essa interface bem incompletona, parece até um pouco confusa de você utilizar, mas não, ela é bem intuitiva, bem fácil, tem até alguns atalhos aqui, suporte a Alexa, tem hotspot Wi-Fi e outras funções muito fáceis de você conseguir se localizar aqui na central multimídia da Rampage Rebel, que tem ar-condicionado digital com duas zonas de regulagem de temperatura, os comandos ficam aqui, para você aumentar ou diminuir a temperatura, e aqui no meio fica o botão do volume do sistema de som. Um pouquinho mais para baixo aqui nós temos os comandos de algumas funções importantes do veículo, como por exemplo aqui o assistente de permanência em faixa de enrolamento, você pode ligar ou desligar a atuação desse sistema, sistema também, sistema Start-Stop, você pode fazer a mesma coisa, ativar ou desativar, e o mesmo vale também para os sensores de estacionamento, dianteiros e traseiros. Hora da gente mostrar o espaço aqui no banco traseiro, o banco dianteiro está regulado para mim, eu tenho 1,67m de altura, você vê que sobra espaço para os joelhos, mas não sobra tanto espaço assim, então se você for mais alto do que eu, tiver mais de 1,75m, vai continuar tendo espaço, é claro, mas nem tanto assim, né? A gente está falando de uma picape, picapes nem sempre são tão espaçosas, com exceção, claro, das picapes de porte grande. Temos saída de ar-condicionado aqui para os passageiros do banco de trás, assim como temos também quatro entradas USB, duas do tipo A e duas do tipo C. Você vê agora como fica o espaço para a cabeça, olha só, tem também um espaço interessante, suficiente aqui também, você não vai passar aperto aqui na parte de trás da cabine da Rampage, e isso vale para todas as versões. Temos descansa-braço aqui central, com dois porta-copos também, e essa alça aqui também serve para você rebater o encosto traseiro, para ter acesso às ferramentas, caso você precise fazer a troca do pneu furado. Agora vamos ver a caçamba? Vamos lá? Antes de eu abrir a tampa da caçamba, olha só que charmoso esse detalhe aqui da bandeira dos Estados Unidos, estilizada nas lanternas da Rampage, de um detalhe de design, como muitos aqui dessa picape, toda projetada e fabricada no mercado brasileiro. Então vamos ao que interessa aqui, vamos abrir a tampa da caçamba, que você não precisa realizar o mínimo de esforço para fazer isso, só pegar aqui a chave, apertar duas vezes, e a tampa se abre automaticamente. Bem legal, né? A gente está aqui também com uma unidade com capota marítima, que é oferecida como acessório. Essa unidade aqui tem capota marítima, protetor de caçamba aqui também, no compartimento de carga, que acomoda 980 litros de capacidade volumétrica, ou 1.015 quilos de capacidade de carga. Para fechar a tampa, você tem que fazer isso na mão, mas é uma tampa bem leve, olha só, fácil de manusear, sem grandes problemas. Agora vamos dar uma volta com a Rampage Rebel, que é a hora mais esperada. Vamos lá? A Rampage se tornou o primeiro carro nacional a usar o motor Hurricane 2.0 Turbo, que aqui no caso da picape entrega 272 cavalos e um pouco mais de 38 quilograma força a metro. Esse motor é o mesmo utilizado no Wrangler, que também é vendido no Brasil, mas é importado lá dos Estados Unidos e também vai equipar os Jeep Compass e Commander, substituindo o atual 2.0 turbo diesel de 170 cavalos. Você está vendo aí que eu estou numa rua bem tranquila, mas não muito bem asfaltada, né? Com alguns buracos, lombadas, enfim. E dá para ver, mesmo nesse trecho aqui, bem de boa, que a Rampage se comporta muito bem, né? Passando por desníveis. Ela tem uma suspensão com uma calibragem bem confortável, mas que não deixa de ser robusta para uma picape, como deveria ser, né? Com pelo menos todo o veículo dessa categoria. Em relação a Toro, considerando que ela é derivada do projeto, né? da picape da Fiat, ela tem um ajuste bem mais refinado, priorizando mais o conforto do que a robustez. E não é à toa, já que a maioria dos clientes da Rampage vão usar o veículo, né? Mais na cidade mesmo, né? Em condições urbanas, do que para transportar carga, né? Como ainda existe uma pequena parcela da Toro que utiliza para essa função. Ela é muito agradável de ser conduzida, parece muito com um automóvel de passeio, e aí a gente pode falar de um sedã, principalmente por causa das respostas muito ágeis desse motor 2.0 turbo. Ele empolga bastante ao volante. A direção, ela tem respostas muito diretas em se tratando de uma picape. Claro que se você quiser desempenho, é bom você levar para casa a versão RT, que essa sim tem uma pegada bem mais voltada para o desempenho, né? Para alta performance, do que no caso aqui das versões Rebel e Laramie, mas é bom a gente frisar que não decepciona. Sobre consumo de combustível, a Ram Rebel faz 9,8 km por litro na cidade, e um pouco mais de 12 km por litro na estrada. Lembrando que esse motor Hurricane, ele é movido apenas a gasolina, ele não tem tecnologia flex, então não pode ser abastecido com etanol. Essa versão aqui, a Rebel, assim como a Laramie, ela pode vir tanto com esse motor a gasolina, a Hurricane, como o próprio motor a diesel de 170 cavalos, que também equipa os SUVs da Jeep. A única configuração que é oferecida exclusivamente com o motor a gasolina é justamente a RT. Todas as outras são oferecidas com gasolina ou diesel. E aqui dá para ver que ela tem respostas muito ágeis, ao mínimo toque do acelerador, você consegue ter respostas prontas desse motor 2.0, que é identificado lá pelo lado externo, por ter duas saídas de escape ao invés de apenas uma, que é destinada às versões turbodiesel. Enfim, se você procura conforto, um carro que tenha bastante desempenho, e um consumo de combustível, dentro do aceitável para um veículo dessa categoria, a Rampage com o motor a gasolina é uma ótima pedida para você. Com certeza a Rampage a gasolina não vai te decepcionar. Ela tem também várias assistências à condução, então a gente está falando de assistente de permanência em faixa de enrolamento, alerta de colisão frontal, temos também sensor de pontos cegos, frenagem autônoma de emergência, e sistema de farol alto automático, que ele impede que o motorista que venha no sentido oposto seja ofuscado pela luz, pela luz alta do sistema de iluminação da Rampage. Então, quando o assunto é assistências à condução, a Rampage Rebel não decepciona, mesmo se tratando de uma versão de entrada, entre aspas. O sistema de navegação por satélite, o popular GPS, integrado aqui à central multimídia da Rampage, ele tem um alerta de radares. Quando você se aproxima pela posição, pela geolocalização, ele informa que tem um radar nas proximidades, você pode desativar esse sistema, evidentemente, e eu sugiro que você o faça, porque ele tem um alerta sonoro bem alto, e que chega até a incomodar, a assustar se você não estiver preparado para isso. Então, se você quiser, você pode desativar aqui as configurações da picape. Bom, pessoal, então, essa aqui é a Rampage Rebel, a versão de entrada da Rampage, uma configuração bem interessante para você que gosta de um visual aventureiro, e também vai sair do asfalto, vez ou outra, com a picape da Rampage, que tem um desempenho muito bom, uma lista de equipamentos bem interessante, uma qualidade de construção muito boa, enfim, é uma opção bem legal para você que gosta desse visual parrudo da Rampage, mas não tem uma garagem tão grande assim, e também uma conta bancária não tão grande, da mesma forma para desembolsar alguns milhões de reais para comprar a sua RAM. Se esse é o seu caso, a Rampage Rebel é um ótimo negócio, sem dúvidas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal do Primeira Marcha, se você não for inscrito, e também não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. Já que você ficou até aqui, vou pedir para você deixar a sua curtida aqui embaixo, e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? É isso aí, até a próxima! E aí E aí Obrigado.